Você sabia que o Brasil é o país que mais acredita em fake news no mundo? Pois é, meu. Foi o que mostrou uma pesquisa feita em maio deste ano. Cerca de 100 milhões de brasileiros confiaram em informações sobre o coronavírus que não passavam de mentira. Então, bora trazer um pouco de verdade e desmentir alguma delas. Oi, eu sou Ana Beatriz Felício e estou em Quarentena, o podcast criado pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias. A mensagem duvidosa de hoje chegou pelo nosso WhatsApp de um ouvinte que sempre interage com a gente, mas preferiu não se identificar. O que se a pessoa entrar em contato com alguém que tenha coronavírus? Se ela tomar água meia quente, menos de uma hora depois a água mata o coronavírus? Ouvinte amigo, obrigada por ter perguntado. Mas isso é mentira, viu? A água morna não previne e nem mata o coronavírus. E não importa se tomar menos de uma hora depois de ter contato com alguém infectado ou a qualquer momento do dia, não adianta. E essa confirmação eu peguei direto com o Ministério da Saúde, que já havia desmentido essa história lá em março. Acontece que a temperatura do corpo humano é de pelo menos 36 graus. Então, beber água morna não traz benefício nenhum em relação à eliminação da Covid-19. Além disso, infelizmente, ainda não existe nenhum medicamento, alimento ou bebida que previna a infecção. E essa história falsa da água morna como prevenção não circulou só aqui no Brasil, não. No México, o site Animal Político também desmentiu uma publicação muito parecida que estava rolando pelas redes sociais em espanhol também em março. E olha só que maluco, a mensagem do nosso ouvinte chegou aqui pra gente em agosto. Isso dá uma ideia de como as notícias falsas viajam pelo mundo e pelo tempo, ficando por aí, causando, no mínimo, a maior confusão. Então, de novo eu te peço, se vira algo estranho, não repasse. Por aqui, a gente segue em quarentena, desejando que tudo isso passe logo. Compartilhe esse podcast com seus amigos e familiares. E conta pra gente quais foram as últimas fake news que você trombou por aí. Esse podcast teve edição de Wagner de Alencar e edição de áudio de Juliana Santana. Por fim, higienize sempre as suas mãos. E se for sair, já sabe, não esquece a máscara. Até mais!